Mas o que é que ele está fazendo? Isso. Vem até mim. Vem aqui para morrer. Shao Kahn. Lord Raiden. Trago uma oferta para acabar com esse banho de sangue. Um último torneio que vai determinar não apenas o futuro do nosso reino, mas também de todos os outros. Um torneio? Como assim? Tipo, um torneio de Karate? É uma parada muito louca, mas eu explico depois. A Batalha. Saudações, guerreiros do plano terreno. Para acabar com todas as batalhas. Sejam bem-vindos à Isoterra. O último Mortal Kombat. Esquece, ele resumiu tudo. Lord Raiden nos contou sobre uma criança. Uma alma tão pura que seria capaz de salvar todos os reinos. Você é essa criança, Liu Kang. Você está pronto. Eu esperei muito tempo por este momento. Eu também. Lutem! Não é apenas um torneio. É guerra. Você é o próximo. Vem aqui agora! É, detona! É! Acabem com medo. Que fatalidade Mortal Kombat Legends A Batalha dos Reinos Você vai pagar pela morte do meu irmão E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você